O mês de setembro e outubro são sem dúvidas os melhores meses de 2023, diversos novos lançamentos de animes muito conhecidos já foram anunciados, mais episódios de One Piece dublado, lançamento da parte final de Shingeki no Kyojin, mais uma temporada de Tokyo Revengers chegando e muito mais. Pra quem achou que Shingeki nunca teria um fim, pode ter certeza que agora é definitivo, um dos animes mais famosos da década irá acabar e como sempre mais lançamento de One Piece vem acontecendo cada vez mais, sendo com toda certeza o anime mais cobiçado pelos serviços de streaming. Se você quer saber tudo sobre esses 9 lançamentos que estão acontecendo agora nesse exato momento, assista esse vídeo até o final, pois tem uma incrível surpresa guardada pra vocês. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do Youtube e agora sem mais delongas, vamos para os lançamentos. E abrindo a lista, é o lançamento da parte final da última temporada de Shingeki no Kyojin. Depois da quarta temporada ter sido dividida diversas vezes, finalmente agora o anime chegará no seu final. O Eren utilizando seus poderes irá ter a sua batalha contra a aliança. E por mais que muita gente não tenha curtido o final do enredo no mangá, tem uma grande possibilidade do final do anime ser diferente. Pois o próprio autor de Shingeki, pediu desculpas pelo final da obra não ter agradado os fãs. Então como forma de redenção, a história no anime pode acabar de uma forma diferente. Particularmente, eu realmente gostei do final do mangá. Eu achei muito coerente com tudo que foi sendo construído durante a história. Mas se for pra tentar agradar a galera que não curtiu o final, eu não vejo problemas de haver uma alteração. Shingeki é um dos meus animes favoritos. Eu realmente espero que o anime tenha um final digno. Se você quer acompanhar o lançamento de cada episódio dessa parte final, a Crunchyroll estará postando semanalmente os novos episódios a partir de 4 de novembro. E continuando, essa semana tivemos o lançamento de diversos episódios de One Piece dublado na Crunchyroll. Como eu havia avisado no vídeo que postei semana passada, a Crunchyroll decidiu trazer a dublagem dos episódios de One Piece para sua plataforma. No dia 21 desse mês, ela fez o lançamento do arco completo de East Blue dublado, que vai do episódio 1 até o 61. E pra quem tinha dúvidas, sim, a dublagem disponível na Crunchyroll é a mesma da Netflix. Muitas pessoas estavam achando que a Crunchyroll iria trazer uma nova dublagem. Mas eles realmente utilizaram a que mais faz sucesso, que é justamente a da Netflix. E se você usa a Crunchyroll, pode se alegrar ainda mais, pois outro arco de One Piece dublado estará chegando na plataforma. No dia 28 desse mês, daqui a dois dias, o arco de Alabasta dublado será lançado. E pra quem não sabe, esse arco vai do episódio 62 até o 130. Essa foi com toda certeza uma das maiores bombas dessa semana. Ninguém esperava que a Crunchyroll fosse lançar tantos episódios dublados de uma vez só. Enquanto a Netflix demorou meses pra postar esses 130 episódios, a Crunchyroll demorou apenas uma semana. E antes de passar pro próximo lançamento, muitas pessoas estavam com dúvida sobre como poderiam assistir One Piece dublado pela Crunchyroll. Então eu vou mostrar aqui de maneira bem rápida. Você abre o site da Crunchyroll, vem aqui na aba de pesquisa e procura por One Piece. Abrindo, você tem que vir na aba de One Piece edição especial East Blue, pois se você abrir aqui essa primeira, a dublagem não estará disponível. Aí é só abrir aqui o episódio, ir na opção de áudio e selecionar o idioma português. E continuando, é o lançamento da terceira temporada de Tokyo Revengers. Pra quem ainda curte o anime das gangues de Tokyo, a história finalmente ganhará mais uma temporada. E dessa vez, a animação promete ser muito superior à animação das temporadas anteriores. Obviamente não chega a ser como o Demolet, Mas aparentemente tá tudo infinitamente melhor do que a segunda temporada. E a partir desses novos episódios, a história também ficará um pouco mais complexa. Quanto mais episódios de Tokyo Revengers são lançados, mais o anime deixa de ser uma história sobre gangues. Então se você ainda não assistiu, fica a dica aí pra você. O lançamento dessa nova temporada irá acontecer agora, no dia 3 de outubro. Ou seja, falta apenas uma semana. E diferente do que muitos achavam, o lançamento dessa temporada irá acontecer no Star Plus, e não na Crunchyroll. Pois a Disney pegou o direito de exibição de Tokyo Revengers pra ela. E como ela se juntou com o Star Plus, a nova temporada desse anime só ficará disponível na plataforma deles. E o próximo lançamento é a tão esperada segunda temporada de Spy Family. Esse que é um dos animes mais fofos da atualidade, enfim estará ganhando uma continuação animada. A sua primeira temporada foi um tremendo sucesso não apenas aqui no Brasil, mas sim no mundo inteiro. Justamente por ser uma proposta diferente de anime, fugindo um pouco do modelo comum que vemos na maioria das histórias. É simplesmente quase impossível você assistir esse anime e não gostar do enredo. Sério, é muito bom mesmo. E depois de tanto tempo de espera, a segunda temporada de Spy Family estará sendo lançada agora, no dia 7 de outubro, pela Crunchyroll. E dando continuidade, é o lançamento de Doctor Stone. Esse que também é um dos animes mais populares dos últimos anos, estará recebendo uma continuação da sua terceira temporada. Para quem curte animes com histórias que trazem muitos conceitos físicos, químicos e todo esse lado estudioso dos aspectos do mundo, Doctor Stone é um ótimo anime para você acompanhar. Atualmente, ele já está na sua terceira temporada e felizmente o seu enredo vem agradando a maior parte dos fãs. Os novos episódios desse anime estarão sendo lançados no dia 12 de outubro, fechando com chave de ouro a sua terceira temporada. Como eu falei no início, esse mês está recheado de muitos lançamentos, é um melhor do que o outro. E eu vou trazer vários vídeos sobre eles aqui no canal. Então fica ligado para não perder nenhuma novidade. Eu também quero saber de você, qual lançamento que você mais está empolgado? Comenta aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E pode comentar mesmo, pois geralmente eu respondo quase todos os comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, seu like que é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações, pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. E não mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, fuiá! E até aqui, valeu!